Olha rapaziada, esse vídeo vai ser um pouco difícil pra eu fazer, porque eu vou precisar separar a parte de análise com a parte de opinião. Porque o Alexandre Matos pra mim, ele é um personagem, e eu vou começar com a parte de opinião. O Alexandre Matos pra mim, ele é um personagem que eu acho que ele é indiscutível no futebol brasileiro. Primeiro ponto é esse, tudo que ele construiu no Cruzeiro, tudo que ele construiu no Palmeiras, fez dois times geracionais. Eu acho que não só o torcedor do Cruzeiro, não só o torcedor do Palmeiras. Vão lembrar das equipes montadas pelo Alexandre Matos, em momentos específicos que foram de salto. Era um Cruzeiro em 2012 brigando pra não cair, 13 e 14 com Matos, salto. Em 14, Palmeiras brigando pra não cair, 15, 16, 17, 18, salto com o Alexandre Matos. Então, dentre esse mercado que a gente tem no futebol brasileiro de diretores de futebol, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, enfim, qualquer outro nome que aparecer na cabeça. Eu acho que o Matos, ele é um cara grande. Eu não acho que o trabalho do Matos, ele esteja sendo 100% ruim no Atlético. Acho que a negociação do Vitor Roque é um ponto fora da curva. Você tem a contratação dos Apele, a contratação dos Kivel, os jogadores que vieram num patamar diferente, mas o Matos querendo ou não participou, por exemplo, o Alex Santana, que foi importante. Outros nomes. Acho que, como o CEO teve um papel fundamental, aí não é achismo, né? A informação teve um papel fundamental em negociações fundamentais pro clube. Já que o Matos não é esse cara só voltado ao mundo do futebol. É um Alexandre Matos que também lida com essa parte de negócios do Atlético. Então, envolvido com a Arena da Baixada, tanto o Neme Rights, quanto a Cor do Tripartite, quanto... Enfim, tudo que envolve o Atlético, de alguma maneira, passa pelo Alexandre Matos. Até pelo cara de peso que ele é. Uma negociação que tem o Alexandre Matos é uma negociação que é diferente. É uma negociação que acontece diferente. É uma negociação que é vista diferente. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo se eu tenho tantos elogios, quase dois minutos elogiando o Alexandre Matos? Porque na temporada passada já surgiu uma possibilidade do Grêmio ser um clube que poderia buscar o Alexandre Matos na mudança de presidência ali, na saída do Romildo Bolzano. Acho que é o presidente guerra do Grêmio. E, novamente, um clube do Sul, agora o Internacional, demonstra esse interesse no Alexandre Matos. Um candidato, o Fabiato Mello, candidato à presidência do Inter, fez a promessa que o Alexandre Matos seria um dos homens fortes do futebol ali do Internacional, junto com a Bel Braga e da Alessandro, se eu não me engano. Aí a gente fica pensando, né? Como seria o Atlético sem o Alexandre Matos? E como seria o Atlético sem um cara que a gente ilugiu tanto, né? Eu vou dar uma opinião que pode ser polêmica. E a minha intenção não é chocar, não é criar um cenário inóspito pro Alexandre Matos. Reconheço toda a importância, todo o peso, toda a relevância que tem o Alexandre Matos. Mas eu não consigo ver um match. Eu não consigo ver um match. Eu acho que o projeto Atlético Paranaense fala A, o Alexandre Matos fala D. E durante esse tempo, tiveram momentos que se encontraram, mas na maioria do tempo, é um Alexandre Matos que fala a língua dele. E eu acho que ele se afasta do Atlético, porque ele não consegue ter o impacto de mercado que ele teve em Palmeiras e Cruzeiro, por exemplo. E o Atlético também não tem um dirigente que abrace completamente esse projeto. Que eu acho que ainda é um projeto de passo a passo do Atlético. Eu sei que se depender do torcedor, o Atlético correria uma maratona numa temporada só. Investiria super num técnico, investiria super num elenco, num elenco mais sólido. Mas o que o clube ainda projeta, o que o clube busca, o que o clube precisa, ao que tudo indica, é um passo a passo. E eu acho que esse salto que o Atlético, de alguma maneira, deu, e não que eu esteja recriminando o Atlético competir em nível mais alto, mas em 2021 era um clube muito forte de Sul-Americana. Em 2022 já virou um clube muito forte de Libertadores. Então a impressão que eu tenho é que o Atlético pulou uma fila, o Atlético chegou num lugar que não se imaginaria que ele chegaria tão rápido. E isso, de certa maneira, iludiu o torcedor ao ponto de achar agora a gente é um clube que briga pela Libertadores. O Atlético brigou pela Libertadores. Então eu gostaria de ver um Atlético não menos incisivo, ou não mais encolhido nas negociações ou investimento, mas um Atlético mais coerente. Eu acho que nas últimas temporadas o Atlético, infelizmente, ele perdeu um pouco da coerência. E quando eu digo coerência, aí entra a questão de planejamento, aí entra a questão dos profissionais que estavam no clube. Cara, o Filipão não tem nada a ver com o Atlético. Ah, mas isso significa que o Atlético vai investir sempre em jovens treinadores? Isso também não. Mas será que era um Filipão ou será que era um treinador em outro momento da carreira pra estar naquele papel? Sabe? Então, são esses mini detalhes que eu vejo uma falta de coerência que eu acho que prejudica a sequência. Em 2021, eu imaginava um, dois passos, pra em 2022 dar um, dois passos, pra em 2023 dar um, dois passos. E a impressão que eu tenho do clube é 2021 pra 2022, a gente deu dez passos, 22 pra gente, pra em 2023, a gente andou três casas pra trás, quatro casas pra trás, cinco casas pra trás. Então, essa regressão, ela me incomoda. E eu não consigo desvencilhar essa regressão ao papel do senhor. independente dos momentos de brilho que o Alexandre Matos teve. E eu consigo reconhecer esses momentos de brilho. Só que eu penso, em 2023, a gente acabou dando passos pra trás. O que vai ser 2024? Será que o Atlético vai voltar o caminho de 18, 19, 20, 21? E vai investir um pouco mais e vai tentar dar um pequeno salto pra depois dar mais um pequeno salto, pra depois dar um pequeno salto, pra depois dar um pequeno salto, pra aquela história. Quanto mais um salto, mais uma queda. Eu não quero ver o Atlético caindo de novo. Eu acho que isso passa pelo Matos. Isso passa pelo Matos no mercado, isso passa pelo Matos na escolha do treinador, isso passa pelo Matos no dia a dia. Sabe? Quando a gente fala do match, a gente fala do match no dia a dia também. Em muitos aspectos, nem no dia a dia o Alexandre Matos tem esse match. Então, parece que o Matos é um cara do eixo, chegando num projeto que não quer ser do eixo. O crescimento do Atlético, ele não vislumbra um crescimento tipo Corinthians, tipo Palmeiras, tipo Flamengo, ele vislumbra um crescimento único. Porque o Atlético, ele é um clube único. Porque o Atlético, ele é um clube com aspectos e peculiaridades muito próprias. E a partir desses aspectos e peculiaridades, muito próprias, que eu acho que ele tem que ter profissionais que acompanhem ele nesse sentimento, nesse segmento. E eu acho que, de certa maneira, o Alexandre Matos, ele não conseguiu nem simbolizar uma possível agressividade que existia ou se imaginava que ele poderia gerar. Ah, Thiago, como assim uma agressividade que ele poderia gerar? Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, em muitos momentos, imaginou. O Alexandre Matos vem aí, o Atlético vai começar a gastar dinheiro pra caralho, e é isso. Só que nem isso aconteceu. Repito, tivemos vitórias gigantes com o Matos. Mas eu acho que a maior vitória que o Atlético precisa ter agora é se encontrar estruturalmente. Pode ser com o Matos esse encontro? Pode. Lógico que pode. Mas eu tenho dúvida se o Matos vai falar a língua dele, a língua Cruzeiro, a língua Palmeiras, a língua ex, ou se ele vai falar a língua Atlético. E eu acho que, mais do que nunca, o Atlético precisa da língua Atlético. Porque foi falando a língua Atlético que o Atlético brigou por títulos. Falando a língua diferente, do Filipão, do Matos, o Atlético até chegou numa final da Libertadores. Mas foi sem sustentação, tanto que desmorou, tanto que tem uma temporada que a gente volta para o Sul-Americano. E não que seja o fim do mundo, mas são passos para trás. E eu não quero dar passos para trás mais. Eu não quero ver o Atlético dando passos para trás mais. Ah, mas essa maneira Matos, essa maneira Filipão, não pode ser sustentável? Pode. Mas aí eu acho que, por exemplo, exige mais dinheiro. Por quê? O Atlético de 18, o Atlético de 19, o Atlético de 21, ele precisaria dar um salto de investimento. Ele precisaria dar um salto de força, sabe? Mas o que parece é que esse salto de força, ele foi pouco equilibrado. E ele não foi acompanhado de algo que levou o Atlético ao topo, metodologia. O modo Atlético, sabe? Quando o John Textor, ele chegou no Rio de Janeiro, no Botafogo, ele falou de um Botafogo Way. Quando o Ronaldo chegou no Cruzeiro, ele falou de um modo cruzeiro, de fazer com o futebol. É o que qualquer SAF busca. O Atlético já tinha. E eu não tô falando que o Atlético tinha uma maneira de jogar, uma maneira de investir, mas o Atlético tinha uma maneira de dia a dia, o Atlético tinha uma maneira de fisiologia, de organização, que hoje todo mundo sente falta internamente. Então, tem minhas dúvidas sobre o Alexandre Matos, eu faço alguns questionamentos sobre o Alexandre Matos. Se ele ficar, vai ser uma merda, vai ser péssimo? Acho que não, mano. Acho que não. Acho que o Alexandre é um cara grande o suficiente pra entregar a qualidade independente do cenário que ele tiver. Mas se ele sair, eu acho que o Atlético, de alguma forma, ele pode se reencontrar. E acho que esse reencontro pode ser importante. É isso que eu quero trazer pra vocês. Valeu? Quero saber a opinião de vocês. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Vambora! É isso! Tchau, tchau, tchau! Tchau!